Aceito o meu convite Vem comigo à procura dos corações que nos pertençam Só preciso que fiques ao meu lado Quando a tua serenata chegar, baby A sintonia será como um quasar, baby Assumo, não tenho muito com o que me preocupe Pareces andar em loop, não há Deus que me desculpe E não foi fácil conjugar este meu art pro Com o beguê que trago no punto e a minha falta de assunto Tornei-me ágil, fiz mil perguntas e ao fim Conta-me histórias de ti, eu logo explico os erros que eu cometi Para não fazer algum já e nem dar tempo a quebrar o gelo Nem é para ser o chá Vais na onda e eu aproveito o swells Sou o Daniel, instrutor de rapel Na vida tenho umas dicas no papel, querida Mas só te prometo o anel quando tiver na subida Afastar desta campanha de champanhe e havana Até andarmos à procura de urselano e corações de fila e grana, baby Vem comigo á procura dos corações que nos pertencem Só preciso que fiques ao meu lado Quando a tua serenata chegar, baby A sintonia será como um quasar, baby Mais umas horas, peço que fiques Sedução não é arte que eu pratique Já que em ti parece um tico, és mais real que isso E se aceitares o convite para qualquer coisa E um piquenico pode ser que eu me aplique Eu quero ouvir vistas, sentir cores Sorrir em dias piores e não ter razões Para desculpas com flores Ir para onde fores Aprender com dissabores Enquanto provamos licores Sinto a tua presença até no meu olhar Tens a frequência de um quasar que nem tive que sintonizar Amar é fazer parecer vulgar Quando o meu te faltar Vai ser notícia e nem vou ter que o divulgar, baby